Programa Goiás de Norte a Sul, apoio cultural, laboratório núcleo, mega refrigeração, Goiânia Náutica, JR Embalagens, Simbra, marcas e patentes. Olá, está começando agora o programa Goiás de Norte a Sul, edição especial de aniversário do programa. Nosso programa está no ar, sempre levando muita informação até você. No programa de hoje, nesse clima de festa pelo aniversário, você vai conhecer histórias de algumas empresas que participam aqui do programa e também vai ver mensagens de vários depoimentos de personalidades e também de empresários, parabenizando essa conquista. Afinal, são 23 anos contando a história de Goiás, mostrando o nosso povo. Mais de 1.092 edições. Então, o programa Goiás de Norte a Sul já está no ar. Aproximando-se o aniversário desse programa Goiás de Norte a Sul, nós, como parceiros de muitos e muitos anos desse programa, viemos aí festejar e desejar que esse aniversário seja a marca de um êxito muito grande para o programa. Parabéns, Goiás de Norte a Sul. Parabéns! THS Ar-Condicionado Veicular Desde 2016 no mercado, trabalhando com a manutenção e instalação de ar-condicionado para veículos leves, pesados e linha agrícola. Utilizando somente produtos de primeira linha, com profissionais especializados e com oficina móvel, que atende o cliente onde ele está. THS Ar-Condicionado Veicular Qualidade e competência é o nosso forte. Plutão Pet Shop Há mais de 20 anos no mercado, trabalhando em parceria com a clínica veterinária Plutão, onde você encontra uma completa linha de produtos e medicamentos para cuidar do seu pet com o carinho que ele merece. Conheça a linha de produtos homeopáticos, sem contraindicação. Plutão Pet Shop Quando você precisar de qualquer tipo de seguro, confie em quem tem tradição e competência no assunto. Procure a Belcor Seguros. Belcor Seguros Confiança conquistada com trabalho e 30 anos de experiência no mercado. A Belcor trabalha com todos os tipos de seguros. De veículos, residenciais, seguros de vida e empresarial. A Belcor oferece mais do que seguros. Oferece tranquilidade e segurança aos seus clientes. Belcor Seguros Atendimento personalizado para melhor te atender. Nós da Bela France Perfumes estamos aqui para desejar um feliz ano novo. Estamos aqui para servir, começar o ano de 2024 pleno, firme, forte, com muita essência, muita fragrância, muito perfume novo, muita coisa nova, muitas novidades. Desejamos a todos um feliz e próspero ano novo. Equipe 10 Acessórios Há mais de 10 anos no mercado, atendendo com muito capricho e qualidade o Amigo Caminhoneiro, onde você encontra uma completa linha de acessórios para caminhões, serviços de montagem e de tapeçaria, para sua máquina pesada ficar mais bonita e sempre pronta para o trabalho. Equipe 10 Acessórios A todos vocês, um excelente 2024, com muitas realizações e muitas coisas boas para todos vocês, nossos clientes, familiares, amigos e parceiros. A nossa família, Free Pass, estamos desejando um feliz ano novo e um feliz 2024 para todos os nossos clientes. A família, as rodas, todo bem, passando aqui para agradecer vocês, amigos, parceiros, e desejar a vocês aí um feliz ano novo, muita paz e saúde, que Deus abençoe a toda a família de vocês. Especialista em diagnóstico e injeção para veículos da linha Diesel é na Cássio Diesel. Aqui os clientes contam com estoque amplo e diversificado, além de contar com profissionais altamente qualificados, a loja conta com equipamentos modernos, para o melhor diagnóstico do problema do seu veículo e manutenção. A Cássio Diesel conta com assistência técnica em toda a Goiânia. A loja também atende em todo o Brasil. É, e agora vamos para a redação do programa Saber da Meire, o que de melhor aconteceu nos programas anteriores. Meire, hoje nós estamos aqui comemorando mais um aniversário do programa. 23 anos mostrando as histórias do nosso estado. É com você. Olá, Wellington. Pois é, já são 1.092 programas. E nos programas das semanas anteriores, na parte empresarial, tivemos os seguintes destaques. Retífica Alvorada, uma das melhores e mais tradicionais retíficas do Centro-Oeste. A Retífica Alvorada te oferece soluções com os melhores equipamentos do mercado. Estamparia.com. Tradição e qualidade em estampas em geral. A Estamparia.com tem profissionais qualificados e utiliza os melhores produtos do mercado para melhor te atender. Solução Telas. Solução Telas. Há mais de 10 anos produzindo e comercializando as melhores telas do mercado de vários tipos e modelos. A Solução Telas com certeza tem a tela que você precisa. Metal Couro, que produz verdadeiras obras de arte em couros. Sua melhor opção quando precisar de carteiras funcionais, distintivos, medalhas e outros diversos produtos em couro. O nome é Metal Couro. Colégio Cien, uma escola com uma bela estrutura preparando seu filho para a vida. Colégio Cien, a escola com jeito coração de educar. Jean D'Arrou, nome de tradição quando o assunto é roupas. Sempre com as mais novas tendências da moda. Empresa que veste o povo goiano e de todo o Brasil. Sempre com muita qualidade e elegância. Wellington, esses foram os destaques de nossas edições anteriores. E voltamos com você. Para dar mais vida e cor aos seus ambientes, você precisa conhecer as tintas Mark Color. E olha, nem precisa procurar por outra marca. Em 2010, na cidade de Trindade, nasceu a Mark Color, uma empresa que vem se destacando na industrialização de tintas. Líder do mercado, a Mark Color se orgulha da qualidade de seus produtos e serviços. O sucesso alcançado pela empresa é graças ao compromisso em entregar produtos com excelência aos seus clientes. Seus colaboradores trabalham incansavelmente. Resultado que fez a Mark Color em tornar líderes na fabricação e distribuição de tintas e vernizes no centro-oeste. Os produtos da Mark Color são desenvolvidos com matérias-primas, selecionadas, garantindo qualidade e durabilidade. Seja qual for o seu projeto de pintura, evernização ou coloração, você pode contar com as soluções e tintas e vernizes da Mark Color. Mark Color, 10 anos pintando as cores do Brasil. Olá, sou Paulo Yuri Alves Teixeira, advogado de Goiânia, do Escritor Alves Teixeira Advogados Associados. E é um prazer estar novamente nesse programa, ainda mais agora que completa 23 anos de existência. Espero que continue por mais tantos e tantos anos fazendo esse relevante trabalho, mostrando os bairros e as cidades do nosso amado Estado. É um prazer estar aqui com vocês e espero continuar com essa parceria por muitos e muitos anos. Olá pessoal, sou o Thiago, sócio proprietário da empresa Goiânia Náutica. Estou aqui novamente, mas agora para desejar um feliz ano novo, que esse ano de 2024 seja de bastante saúde para todos. Porque a gente tendo saúde, corre atrás do restante. E para esse povo goiano, que agradecer aí, principalmente os clientes que vêm aqui, que nos beneficiam, que acreditam na gente, que dão credibilidade no nosso trabalho. E um grande abraço para o pessoal da Goiás de Norte a Sul, que é um parceirão nosso aí. Obrigado para todo mundo. Até mais. Em nome da equipe Mega, equipe Satélite, eu quero desejar ao programa Goiás de Norte a Sul, na pessoa do Hélito e de toda a sua equipe, felicitar por esses 23 anos de realização e contribuir muito para a divulgação do nosso Estado, das nossas particularidades. Parabéns, Goiás de Norte a Sul, parabéns, toda a equipe sua. Livros didáticos para a volta às aulas é na Páginas Antigas, uma das melhores e mais tradicionais livrarias aqui da capital. Páginas Antigas, 40 anos de tradição no comércio de livros em geral, novos e usados. Volta às Aulas é com a Páginas Antigas, com uma completa linha de livros didáticos. Aqui na Páginas Antigas você encontra uma diversidade enorme de livros usados e novos. Como tradicionalmente sempre trabalhamos com livros usados, em todas as áreas que se necessita, temos uma diversidade incrível para atender todos os públicos. Conheça também a sessão de áudio e vídeo com CDs e DVDs novos e usados e também relíquias em vinil. Livros didáticos para a volta às aulas é na Páginas Antigas. Queridos amigos, parceiros, colaboradores, nós da Lajes Castelo Branco, é com imenso prazer que nós já encerramos um ano, um ano próspero, um ano de sucesso. Queremos abraçar esses 28 anos, contamos com a sua parceria, nosso 2024. Queremos desejar um ano próspero, cheio de saúde, cheio de alegria e de prosperidade. Que Deus te abençoe bastante mesmo. Todos da Lages Castelo Branco, um abração em nome de Jesus. Nós do grupo Play Pro e também da Gnose, queremos desejar a todos os amigos e colaboradores um feliz ano novo. E que esse ano seja repleto de felicidades. Feliz Ano Novo. E agora a gente fala desse nosso super parceiro aqui do programa, o Grupo Belcar. A Belcar é uma empresa genuinamente goiana. Falar do Grupo Belcar é tarefa fácil, pois a marca Belcar remete a extrema qualidade e compromisso com seus clientes. Você confere aí na sua tela os diversos endereços em que as lojas da Belcar estão espalhadas por toda a Goiânia. Desde 1993, entregando aos clientes os melhores produtos e serviços, ganhando sempre a preferência do cliente. A marca é Grupo Belcar. Luar Modas, há 32 anos no mercado, empresa passada de pai para filha. Ampla variedade de artigos para civis e militares, masculino, feminino e infantil. Botas, calças, camisetas, artigos para camping e equipamentos militares em geral. A maior variedade do segmento em Goiânia. Com estacionamento próprio para clientes. Luar Modas, artigos militares. Monalisa Esquadrias, há 33 anos no mercado, atendendo clientes de extremo bom gosto. Nós é Monalisa Esquadrias, trabalhando com janelas, portas, pergolados, decks, todo produto em madeira. Trabalhamos com profissionais, faz prestação de serviços também, que faz a montagem, que faz o acabamento. Produzimos e entregamos o material, tudo de primeira linha. Monalisa Esquadrias, onde seu projeto sai do papel e vira realidade. Materiais elétricos e de iluminação em geral. Venha na Fengos. Somos especializados em iluminação pública, ambientes internos e externos e uma completa linha de componentes eletrônicos industriais. Fengos Distribuidora de Materiais Elétricos. Com 30 anos de mercado, a Piscina Azul é especializada na montagem de produtos para piscinas em geral. Garanta seu lazer e de sua família com a Piscina Azul. Trabalhamos com profissionais capacitados e com uma completa linha de produtos da melhor qualidade. Piscina Azul, excelência em atendimento, cuidando dos seus momentos de lazer. A gente sabe que quem entende de economia é a dona de casa. Mas ela não entende só de economia, ela entende mais ainda de qualidade. E a dona de casa goiana já tem a certeza que qualidade e variedade ela encontra na rede de supermercados ProBrasilian. Procure a unidade mais próxima de você entre as lojas espalhadas pela capital. Rede de supermercados ProBrasilian. Muito mais você! Precisou de chaveiro? Procure o Chaveiro e Carimbo Redenção. Atendendo 24 horas Goiânia e região metropolitana. Realizando serviços como aberturas e confecções de chaves em geral, incluindo chaves codificadas, nacionais e importadas. Fazendo também reparos de controles para portões, manutenção de fechaduras e carimbos em geral. O Chaveiro Redenção deseja a todos os amigos e clientes um próspero ano novo. Você tem certeza que é dono da marca da sua empresa? Ter CNPJ não te garante ser dono da marca. Mas não se preocupe, a Simbra Marcas e Patentes trabalha com registro de marcas, patentes, domínios, softwares e desenhos industriais. Fazendo desde a busca prévia para verificar se já tem colidência, montagem do processo, acompanhamento e todas as ações necessárias. Junto ao INPI, Simbra, cuidando da sua marca com seriedade. Via Motos. Desde 2005 no comércio e distribuição de peças para motos de várias marcas e modelos. Oferecendo também ferramentas e equipamentos para montagem de oficinas. Trabalhando com produtos de extrema qualidade e com os melhores profissionais para atender. Atendendo Goiás e demais estados. Via Motos. Quero agradecer por esse 2023. Muito obrigado. E desejar a vocês, clientes, parceiros, um feliz ano novo. Feliz 2024. Há mais de oito anos no mercado, a JR Embalagem se tornou referência na produção e distribuição de sacos para lixo. Atendendo tanto ao público doméstico quanto à rede hospitalar. Com sede própria no Parque Oeste Industrial em Goiânia, são produzidos diariamente diversos tamanhos e cores de sacos para lixos. A empresa se destaca por utilizar equipamentos modernos e matérias-primas de alto padrão. Garantindo assim a excelência de seus produtos para atender as necessidades de seus clientes. Não caia em armadilhas quando precisar de peças em geral. Sua melhor solução é mesmo a Motor Jim, que possui peças para vários tipos de motores. Seja motores da linha leve, pesada ou agrícola. Um amplo estoque de peças com a entrega mais rápida de Goiânia. Equipe de profissionais treinados na ponta da linha para resolver seu problema. Motor Jim Distribuidora de Peças É, e o programa Goiás de Norte a Sul, especial aqui do aniversário, vai ficando por aqui. Espero poder contar com você, com a sua companhia, por mais um ano. E claro, por muitos mais anos, se Deus permitir, né? Lembrando que você pode entrar em nossas redes sociais e acompanhar o que acontece nos bastidores do programa. A todos, o meu muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para você e para toda a sua família e até a semana que vem. Programa Goiás de Norte a Sul Apoio Cultural Laboratório Núcleo Mega Refrigeração Goiânia Náutica JR Embalagens Simbra Marcas e Patentes Apoio Cultural Laboratório Núcleo 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 Apoio Cultural Laboratório Núcleo